Me chamo Adalto, sou do Chapadão Máquinas, moro em Canarão. Estamos nos aproximando de um processo eleitoral. É importante todos se conscientizar para a escolha de prefeito e vereador. Para mudar, eu estou apoiando a Elzimar. Elzimar, seja bem-vindo a Canarão. Estamos de braços abertos. Eu me chamo Eril Vandina Rosa dos Santos, moro em Canarão, e quero aqui agradecer um grande homem, Josué Macedo. Esse amigo, irmão, camarada. Quando ele foi vereador, ele foi uma pessoa abençoada, ajudou a minha mãe. Hoje minha mãe está aqui no meio da gente, primeiramente deu segundo ele. Minha mãe precisou fazer a cirurgia e eu bati em muitas portas e ninguém me ajudou. Quando eu procurei ele, ele ajudou a gente. Ele levou minha mãe para Chique-Chique e só saiu de lá depois que deixou minha mãe no quarto de cirurgia. Josué, muito obrigado. Eu te agradeço de coração. E aonde você for, aonde você estiver, eu sempre estarei contigo. Eu sou Joel, sou da planificadora Flor do Trigo. Elzimar, eu acho que é uma pessoa indicada pelo seu perfil de um homem honesto, um bom administrador. E é o que Canarão precisa. Canarão te abraça, Elzimar. Canarão te abraça, Elzimar. Canarão abraça, Elzimar e Josué. Canarão te abraça, Elzimar. Canarão te abraça, Elzimar. Obrigado.